Somos mais de 100 milhões de mulheres no Brasil. Representamos a maior parte do eleitorado nacional com 53%. Mas a mulher tem que participar ainda mais da política. É com o objetivo de estimular a participação massiva da mulher na política que a liderança da bancada feminina no Senado vai organizar um grande evento no próximo dia 30 de maio, aqui em Brasília. Com debates importantes e com a presença de personalidades de diversas áreas. Queremos despertar esse enorme contingente de eleitoras para a importância do voto da mulher. A relevância de escolher candidatos e candidatas que tenham políticas públicas e propostas para as mulheres e para o Brasil. Mulher, o seu voto tem poder. Participe do processo eleitoral. Não deixe que escolham os seus representantes por você. Por mais mulheres na política, a gente pode, o Brasil precisa.